Ritmo da indústria, o Festival SESI aconteceu em todos os estados do Brasil, tivemos a etapa aqui no Ceará e com certeza os cearenses foram muito bem representados na grande final que aconteceu em Brasília e a TV Diário tem a honra de apresentar para vocês os 15 melhores intérpretes, cantores e compositores desse super festival, o especial SESI, uma idealização da FIEC e do SESI. Música popular brasileira, música sertaneja, bossa nova, rock and roll, funk e também muito punk rock, por que não? Vem aí, quebrando tudo, ele, Francisco Simão, trabalha na Vicunha, canção TDD, Francisco Simão é o autor na categoria Composição Inédita, aumente o volume, afasta a mobília, por que vem aí, rock pauleira? Música 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 Música